Olá pra você que acompanha o Portal Norte de notícias. Professor da rede particular de ensino morre vítima de coronavírus em Manaus. A Fundação de Vigilância Sanitária do Amazonas informou o registro do óbito na quinta-feira, dia 6. Segundo informações, ele teve complicações decorrente do covid-19 depois de apresentar câncer pulmonar. O professor estava internado desde o dia 7 de junho em um hospital privado. A Fundação informou ainda que o óbito não tem relação com a volta às aulas. O profissional já estava internado há um mês quando as atividades escolares retornaram. Para mais informações, acesse o link abaixo. Eu sou Joana Rebouças do Portal Norte de notícias.